Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Vim compartilhar com vocês o passo a passo dessa linda flor em crochê. Olha que linda, que graça que ela é. E bem fácil de fazer. Você pode estar utilizando em tapetes, passadeira, em jogo de banheiro, aonde você desejar. Para essa videoaula, eu vou estar utilizando o barbante mesclado, número 6, e agulha 3,5. Mas você pode estar utilizando a linha e a agulha da sua preferência. Vamos lá, o passo a passo. Vamos iniciar com o anel mágico. Vamos fazer uma correntinha. Uma correntinha. E dentro do anel mágico, vamos fazer 12 pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, Doze, doze. Você vai puxar aqui, ó, nessa linhazinha, fechar. E aqui, ó, nesse primeiro ponto, você vai prender com ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Você vai pular um ponto de base, no próximo, você vai fazer um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Você vai pular um ponto de base, no próximo, você vai fazer um ponto baixo. Novamente, você vai subir mais sete correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vai pular um ponto de base, no próximo, você vai fazer um ponto baixo. Já temos três argolinhas. Você vai terminar de fazer aí toda a volta. Eu vou também terminar aqui o meu. Daqui a pouco eu volto com vocês. Aqui, pessoal, eu já fiz uma, duas, três, quatro, cinco argolinhas. Agora, vamos fazer a nossa sexta e última argolinha. Vamos subir sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Você vem aqui, na primeira, onde você começou a primeira, e prende com ponto baixo. Agora, vamos iniciar as nossas pétalas. Aqui, dentro da argolinha, você vai fazer um ponto baixo, outro ponto baixo, e vai fazer três, aliás, quatro ponto, meio ponto. Um, dois, três, quatro. Agora, você vai fazer um ponto alto. E aqui, você vai fazer a mesma sequência daqui. Quatro, meio ponto. Um, dois, três, quatro, e mais dois pontos baixos. Um, dois. Feita a nossa primeira pétala. Vamos pra outra argolinha. Vamos repetir todo o processo. Dois pontos baixos. Um, dois. Quatro, meio ponto. Um, dois. Três. Quatro. Um ponto alto. E agora, vamos repetir a mesma sequência desse lado. Um. Dois. Vou puxar aqui a linha. Dois. Vou te dar uma puxadinha aqui. Três. Quatro. E dois pontos baixos. Um. Dois. Já fizemos a segunda pétala. Vamos aqui na terceira argolinha. Vamos repetir o mesmo processo. Dois pontos baixos. Um. Dois. Quatro meio ponto. Um. Dois. Dois. Quatro. Um ponto alto. Vamos repetir a mesma coisa aqui. Do outro lado da argolinha. Um. E dois pontos baixos. Um. Olha como tá ficando. E nesse mesmo processo, você vai fazer nas outras três argolinhas. Vou finalizar aqui a minha. Daqui a pouco eu volto com vocês. Pessoal, já fiz uma, duas, três, quatro, cinco pétalas. Então, vamos finalizar a sexta e última. Vamos entrar aqui e fazer um ponto baixo. Aquele mesmo processinho. Dois pontos baixos. Meio ponto alto. Outro ponto alto. Um ponto alto. Meio ponto alto. Dois. Três. E dois pontos baixos. Finalizando aqui a sexta. A sexta pétala. Agora, pessoal, vamos vir aqui, ó. Nesse pontinho aqui, ó. Mais por trás. E vamos fazer um ponto baixo. Agora, vamos fazer essas pétalas aqui. Vamos subir oito correntinhas. Desculpa. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Vamos vir aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. Mais por trás. E prender. Vamos subir mais oito correntinhas. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Vamos aqui, nesse ponto aqui, ó. Mais por trás. E vamos prender com ponto baixo. Gente, agora, essa vai ser a sequência, tá? E você vai fazer ao redor de toda a florzinha, tá? Daqui a pouco, eu vou fazer aqui a minha. Daqui a pouco, eu volto com vocês. Vou finalizar com vocês aqui a última argolinha. Uma. Duas. Três. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou aqui, ó. Na primeira argolinha aqui, onde iniciamos, eu vou prender com ponto baixíssimo. Formando, assim, as seis argolinhas. Agora, vamos fazer a nossa pétala. Vamos entrar aqui e fazer um ponto baixo. Outro ponto baixo. Meio ponto alto. Outro meio ponto alto. E quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Agora, vamos fazer um ponto alto duplo. Dá uma laçada. Dá outra laçada. Vem aqui. Solta. Vamos fazer duas correntinhas. E um picô aqui, ó. Em cima. Agora, vamos repetir o mesmo processo que fizemos desse lado. Quatro pontos altos. Um. Dois. 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 Três. Quatro. Dois meio ponto alto. Um. Puxa a linha. E dois pontos baixos. Um. Dois. Aqui, como tá ficando a nossa pétala. Vamos pra segunda argolinha. Vamos fazer um ponto baixo. Outro ponto baixo. Meio ponto alto. Outro meio ponto alto. Quatro pontos altos. Um. Dois. 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 Um ponto alto duplo. Dois. Correntinha. E um picô. Faz o picô aqui, ó. Vamos repetir o mesmo processo que fizemos aqui. Quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Dois meio ponto alto. Um. Dois. Dá uma puxadinha aqui. E dois pontos baixos. Um. Dois. Olha aqui como tá ficando a nossa pétala. E assim, pessoal, vocês vão fazer em todas as argolinhas, tá? Quando chegar aqui na última, eu volto com você, tá? Voltando aqui, pessoal, pra finalizar com vocês a última pétala, tá? Uma aqui, tá? Fazer um ponto baixo. Um. Dois. Dois meio ponto alto. Quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Um ponto alto duplo. Duas correntinhas. Um picô. E aqui, vamos repetir o mesmo processo que fizemos nas outras argolinhas. Um. Dois. Três. Quatro. Dois meio ponto alto. Um. Dois. Dois pontos baixos. Aí, você vem aqui, ó, onde você iniciou e prende com ponto baixo. E vamos arrematar a nossa linha. Depois, você arremata esse linhazinho da maneira que você sabe. Olha só, gente. Que graça que ficou essa flor. Ela fica com essas pétalazinhas assim mesmo, gente. Enroladinha. Linda, né, gente? Olha só. Você pode estar utilizando em tapetes, passadeira. Você pode estar usando passadeira flor colorida. Fica lindo. Ou você pode estar fazendo ela em outra linha. Para colocar em panos de prato. Olha, rápida e fácil. Linda. Ficou linda, gente? Espero que vocês tenham gostado, tá? Desse videoaula. Quero agradecer a todos. As meninas, os meninos. Que estão se inscrevendo no meu canal. Que estão dando like. Que estão fazendo comentário. Obrigada, tá, pessoal? Agradeço todo o meu coração. Já cheguei a 90 inscritos. Valeu, hein? Pela força. Vocês têm me ajudado muito, tá? Eu faço crochê porque eu amo fazer crochê. É um dom que Deus me deu. Um talento que o Senhor me deu. E eu gosto demais. E eu fico muito feliz de estar podendo ajudar as meninas. Para ganhar uma rendinha extra, né? Eu tenho lido os comentários. Tem amigas aí que estão falando que... Sobre o porta-sabonete. Que vai ganhar um din-din no Natal. Ai, que bom, gente. Eu fico muito feliz, tá? Que Deus abençoe muito vocês, tá? Que vocês consigam uma rendinha bem boa nesse Natal. E você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve aí, tá? Dá o teu joinha. Dá uma focinha aí, tá? Para eu chegar no... Um cá, hein? Tá, pessoal? E ficam todos com Deus. Obrigada a todos, tá? E até o próximo vídeo. Bye, bye.